Risoto de rúcula com parmesão, costelinha de cordeiro, tomate recheado com queijo de cabra e ameixa. A sobremesa você vai adorar, coração. É sorvete de tapioca. Não gostou, não? Não é isso que você sempre quis na sua vida? Viver no luxo, na riqueza? Esses talheres aqui são folhados a ouro, sabia? Custou uma fortuna. Já sei, você quer comidinha na boca, né? Meu Deus do céu, que mulherzinha mais dengosa que eu fui arranjar, hein? Ó o aviãozinho. Delícia. Essa manteiga aqui é trufada, sabia? Ela custou uma fortuna, coração. Vai, mais um pouquinho. Ó, mas não vai se empanturrar não, ficar com sono, que a noite hoje promete, hein? Come mais um pouquinho. Isso. Por favor, eu preciso falar com a dona Germana. Diz pra ela que é o Kaique, mas só fala isso se for diretamente pra ela. Kaique no portão? Aderbal, passa o interfone pra ele. Alô, Germana, sou eu. Kaique, você fugiu? Me deixa entrar, por favor, Germana. Claro, chama o segurança. Aderbal, deixa o rapaz entrar. Aderbal, deixa o rapaz entrar. Tô, me tira daqui. Parece que eu tô vivendo um sonho. Tô aqui com você. Me tira daqui, por favor. Eu comprei um lençol de linho egípcio, sabia? Pra gente começar a nossa longa, ardente e promissora vida amorosa, coração. Ai, Tony, que vida amorosa. Você acha que eu vou fazer alguma coisa com você assim, no estado que eu tô? Mas pelo menos agora você tá mais boazinha. Não tá mais brigando comigo, não tá mais me xingando. Tá pedindo por favor, do jeito que eu gosto, né? Do jeito que minha esposa deve tratar seu marido. Desgraçado, me odeio você. Mas agora não adianta mais, amor. Agora é relaxar e aproveitar. Como é que você veio pra cá, Kaique? Você fugiu? A Bárbara e o Tony plantaram um sujeito na cadeia pra me matar, Germana. Eu não tive outra escolha. Ainda assim é temerável você ter vindo pra cá. É que eu soube que o... o Otávio tá aqui. Pai! Filho! Ah, seu Todd! Todd, Todd... Tony! Atrás da sacada! São os homens do doutor Afonso. A gente tem que ir embora daqui. A gente tem que sair daqui. Só posso pegar a Bárbara aqui. Foda! Meu Deus! Vai atrás da Bárbara! Vai atrás! Doutor Afonso! Doutor Afonso! Bárbara! Me salva! Me salva! Me salva! Doutor Afonso! Me salva! Me salva! Me salva! Me salva! Me salva!